Eu estou no rugby porque há valores que sobrepõem à vitória. Eu gosto de estar no rugby porque aprendi aqui valores diferentes, de companheirismo, de entreajuda. É um desporto que não é violento, mas precisamos muito uns dos outros e acho que foi isso que aprendi aqui. Foi ajudar sempre o pé e tal ao meu lado, isso é, acho que foi muito importante. Estou no rugby desde 2010, é um desporto absolutamente cativante, fiz grandes amigos aqui, eu aconselho a toda a gente que conhece. Gosto do rugby porque é um desporto de impacto, onde as verdadeiras razões estão cá dentro. O rugby para mim existiu desde sempre, é uma segunda família, ensinou-me trabalho em equipa, respeito e lealdade. Eu estou no rugby porque é um sonho de criança e olha, cá estou. Tenho muita, muita amizade, espírito de equipa. Eu gosto de jogar rugby, porque é um desporto que nos fica para a vida. Não somos nem muito novos, nem muito velhos para jogar. É um jogo que nos ensina a viver a vida, a nunca desistir, ficar sempre forte. E óbvio que para fazê-lo, só podia ser na melhor cidade, que é de Marcos. Uma paixão. Uma paixão. Uma paixão. Uma paixão. Uma paixão. E aí